E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Rival Slow HD, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10, eu preciso agradecer de coração pelo apoio, pelo carinho e tudo de ver ter vídeo novo aqui. Então, bora lá reagir as batalhas, né rapaziada? Já tô fazendo hora demais, só arrumar aqui meu fone, né? Eu comprei um fone novo da hora e tô aprendendo que é os poucos a usar ele. Bora lá! Não é somente aquele que vence, é como um suspense, essa narratória, a narrativa que eu trouxe ativa, eu precisei levar Guarulhos para fora. Quem faria, se não fosse eu e os meus cria, quem faria, cê faria, isso é ritmo e é poesia, isso aquece minha mente e gela meu sangue, é uma pneumonia, isso aquece minha mente, gela sua gangue, cê vai morrer de hipotermia. Numa terra de ódio e de pódio, eu trouxe sentimento, é, quando eu comecei a rimar, nego eu trouxe o pimentas pro centro, e toda vez que eu fiz minha rima, nego eu me enchei 100%, pois o JP levou Guarulhos pra fora, o Barreto levou ele pra dentro, tava entendendo? Nego, eu respiro tudo que eu faço aqui, e é por isso que eu respeito, nego eu tô vendo na frente um MC, você falou que deixou um legado, o seu legado é verdade, sabe o seu legado ele tem nome, e espalhou girassóis por toda essa cidade, o seu legado, hoje é maior de idade, e hoje trouxe a sua dor, é, mas eu sou um cara meio profano, criatura matando o criador. Faz a pose, olha o flash, realmente faz a pose, olha o flash, eu te gravando, em 4K, enquanto eu te mato, em FPS, tá entendendo qual que é a rima? Por isso agora minha rima espere, eu te gravando enquanto eu te mato, pois me chame de assassino em série, eu sou assassino em série, quer que eu mate? Manda o Pix, eu sou um assassino de aluguel, eu te mato, ainda gravo Kermatec Pix, se você entende minha rima, na verdade hoje eu vou te bater. Realmente eu sou um assassino, e o assassino que vai matar você, yaw. Você pode me matar, e é por isso que eu faço barulho, e de tanta história que eu já fiz, se você me matar tem sua caminho em guarulhos, essa aqui é a parada, tá entendendo? Dividimos essa pele, é porque você é assassino em série, eu roubei suas cenas, assassino de séries, tá entendendo? Eu assassino seriados chatos, e é por isso nego que eu sou chucro, mano eu assino esse contrato, desse jeito, tá ligado? Que esse aqui é meu pretérito, quando acaba o filme a tela fica preta, leia o nome no pós-crédito. A loucura que eu prego, mano, é o Raul no mundo, e você também faz parte nessa loucura, você é só mais um, é um abstrato que não sabe a arte, mas nós segue junto. Fica tranquilo, levando, você virou a casaca, vai tomar um pau dentro da sua quebrada, pra você ver que a loucura é o girinal. O que fazeram? Pega a visão que você se fudeu, a que escolha, mano, quem faz é Deus. Tô no caldeirão, eu não vou perder mesmo sendo ateu, acredito em mim, só no meu corre, faço a minha, que você se fode. Vago e é louco, é o solo sagrado, que reina aqui, só o hip-hop. Yau, 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 yau. Uno, tempo. Você pensa que você vai defender, mas você não pega, parça, você não é o Cássio. Você pensa que você é um monstro, não, mini-tricks, você porta um rácio. A diferença entre eu e você, é que eu te quebro, você é um crustáceo. Não tá na linha de frente, você é sniper, e escondido é bem mais fácil. Eu não tô metido, e é por isso que eu faço uma crustácea, agora eu admiro. Você falou que não acredita em Deus, então eu mando se fuder. Se eu sou um ateu, não acredito em Deus, parcero, imagina em você. Essa coisa não acredita em você, é guardada. Na minha frente tá fudido. Você é um sniper, na minha frente você corre, é melhor escondido. É a maior satisfação, vou mostrar concentração. Vou mostrar que eu tô disposto, com gosto e disposição. Vou mostrar que eu não sou posto, eu tipo um posto. Abastecimento, eu trouxe o sentimento, eu trouxe coração. Não, nego, sabe que eu faço rima? Eu faço drift na frente, é tipo Taylor Swift na sua mente. Um hit que fica, a rima que edifica. E eu sou tipo Aliexer, ou seja, um ego caldeirão. Cê tá entendendo? É tipo isso, compromisso que eu trouxe. A rima você ouve, não é doce. Por isso, minha rima é tipo rica. Porque ela petrifica. Não é sua mente, é a sua visão, nego. É minha visão, eu faço de improvisação no enredo, nego. Cê não entendeu que eu faço a punchline, eu não tô pego. Esse daqui quer o detalhe, eu sou the creator. Por isso, cê é Tyler, ou Tyler, ou Paylor. Cê quer com rap, eu vim disso, cê não lembra não. Mas quem não lembra é quem tá lá dentro. Que não vem assistir, mas fazer o caldeirão. Eles falam que o prenus é o tal do Detroit que faz o plom. Mas antes de ser o brisado das fitas, quando eu nem me identificava. Hoje que eu faço isso, quem prende você no chão sou eu, nego. Esse xingraja o ex, eu aluguei um triplex. Na mente do MC, do amor. Mas eu sou o ódio, pode tudo aquilo que eu faço, nego. Eu sou o contrário de você, eu sou o favor. Da época que tinha as mixagens dos beats. E que o barretto tava nos preços. O beat é, ligar já o ex, aluguei um triplex. E esqueci de todo o Xbox, por duas buchas de 10. É, eu desconectei o Kinect. DMC que não se movimenta pra meu som de rap. Olha o rap, tio, filha, mulher. Eu sou o rap, mulher, eu vou encaixando. Você não é o bumbeto, eu vou explicar. Eu te conheci no yeah, e hoje cê vai... Vai deixando o like, se inscrever, né, rapaziada. Todo dia é vídeo novo, só bora. Vai deixando o like. Tá parada, mas tá osso. Porque é o Murica, quase no chão, isso é ché. Bem antes no pescoço, né? Eu entendi, lá em Graja é o ex, mas isso é vida real. Ou seja, desligo as pecs. Cê tá me entendendo? Pois eu tô improvisando. Aqui cê tá tremendo e tudo eu tô reparando. Eu tô absorvendo e observando. Porque cê é Fortnite, saca cada vez. A safe tá fechando. Os moleques rimados em frente a Casas Bahia e a Marabraz. É, nem faz tanto tempo, talvez dois anos atrás. Quando você chegou eu me lembro. Que rimando agora você foi menos. Chegou com o peito paciente e foi despeitado pelo menos. Sempre você põe o amor. Sempre eu pego a parada ao contrário. Não tenho quem enxerga como você enxerga. Pra mim você é hilário. Você não entendeu? Sabe por que você é o amor que resta. E eu sou o ódio que vocês vão te detestar. Na testa, marcado, faz festa. Versado, modesta. Do lado, de frente, aliado. De repente, o Brenos, tecnicamente. Com a rima engraçada contra uma tecnicamente. O que você é o ódio que resta. O ódio existe na vida de todo mundo que habita aqui nesse lugar. Só que a diferença é que eu peguei no meu rote canalizei no meu rimar. Tá entendendo? É, você dá rima. Eu dou aulas. Eu entendi que nós somos esses monstros nas jaulas. No fundo do mar eu não sei. Sou girassol, eu sou algas. Porque entendi que ser mais rima, Barreto faz almas. Tá entendendo? Essa fita só mudou meu nome. Só mudou de Tony. Só mudou de Flume. Não o microfone. Por isso que aqui cê tá fudido. Irmão, tava morto. Hoje eu me sinto vivo. E sobrevivo. Sou criativo. Por isso que a capela valoriza o Mike nos dois sentidos. No crime do crime eu vim fazer assim. Mas eu não sou o major. E em questão de rima, eu também não quero ser o melhor. Nem o pior. Tipo o major no Brasil. Crime show. Crime show. Ah. Breno se mata, point line flow. Só pra fazer. Tipo assim. Tudo que eu falo, mano, é conecto. Mas eu não sou um cabo USB. Mano, a cara desse mano eu defeco a rima. Que é boa, mas não ama merda. Aqui você tem taquima, mas é um do atleta. E contra o Breno cê sai correndo igual um atleta. Eu tiro ataque do nada. Cê tento tirar, mas não manda uma punch. Eu não entendi. Esse cara que tem taquima, só que só faz o flow no free. Então, tudo bem. Essa aqui, mas que você não prega. Você só tem entrega de rima. Então baixa o iFood. Só compensa mesmo na entrega. Ah. Entrega, distribui o input line. De uma forma diferente. Seja no trap ou seja no grammy. Porque você traz crime flow. E eu trago um crime slow. Porque eu tô trazendo o soul. Se eu rima, é time show. Essa é a multisilábica. Sua rima se prende. Porque ela altamente estábica. Enquanto você se rende. Você já tá na pivada. A minha rima, ela se estende. E você não arruma nada. Sou simétrica, cortada, nessa pista. Enquanto não arruma nada. Seu pensamento é nilista. Por isso que eu faço o verso. Hoje que eu tô na pista. Cê se diz coletivista. Com pensamento individualista. Salve, Jota. Eu não sou chacota. Eu vim pra fazer rima. Eu vim que é de verdade. A gente já batalhou um dia. Mas hoje eu faço vale a oportunidade. Vim fazer rima com qualidade. Já vi que você não tem sagacidade. Hoje você vai conhecer. Tipo o dobro ou triplo da minha capacidade. Uh, yeah. Vita-se com o do meu mano. Cê sabe que eu sou vagabundo. Então dropa. Yeah. Mesmo que não drop, mano. Eu não vou ser chacota. Eu acho minha cota. Quando eu faço rima. Vou ser chacota. Não tem disciplina. Quando eu pego o mic na estudante. Eu me sinto na vibe. Bota a mão pra cima. Porra. Bota a mão pra cima. Que agora já era. É como se eu estivesse jogando em campo. Então cair daquela já era. Mas Guarulhos é bem diferente. É por isso que eu tô nessa quarta-feira. Quase sabe como eu me sinto. Lá, lá, bomboneira. Eu sou como o bocanão. Eu sou coringão. Mano, eu sou timão. Eu tô coringano. Eu vou até o chão. Por isso que eu trouxe uma missão. A redenção. Eu trago aqui. Por isso que agora eu não faço as fases. Você disse pra eu ver sua capacidade. Você vai ver do que os meus versos são capazes. Eu tô formado. Você tá estudando ainda. Brasileiro é tudo chucro. Nós aí infelizmente. Pô, quem é de fora é sempre tirado de burro. Não tem problema. Você acha que você é o cara e que é isso tudo. Você não deixou eu ganhar a vaga. Eu conquistei. Nós só precisava é do estudo. Se a rua é a escola. Eu te boto daqui logo pra fora. Não é da roda. Meu parceiro, meu. Eu vi que você não elabora. Não tem problema nenhum. Você acha que vai vir contra mim. Falando um bolão. Porque eu vi que você falou uma pá de fita. Mas você é bundão. Eu não sou bundão. Por esse motivo eu sou mais profundo. Não quero saber de escola. Porque dessa porra eu parei no segundo. Eu não terminei essa fita. Mas por esse motivo, mano. Eu tô no abismo. Eu sei por onde eu piso. Sua diferença pra escola é que você eu finalizo. Ai, mano. Coisa que você não fez com o estudo. Você vai fazer isso comigo. Parceiro, eu tô vendo. Você não é isso tudo. Então calma. Ai, mano. Você não terminou nem o ensino médio. Suas rimas dá tédio. Eu terminei e consegui chegar. Na rua que eu tô é montando um império. Você pode montar o império. O seu império é dinheiro. Eu taco fogo em MC. Faço de fato. Porque se eu tô no asfalto. Eu não vim pensar só em si. Sabe por que? Que eu faço assim. Foda-se se tem o chip da Tim. Quero que se foda-se. Eu ensino o médio da rua. Que foi o fundamental pra mim. O fundamental veio bem antes. Quando nós nem sabíamos o que era. Chegar sempre no drill e mandar essas punch. Nós tá fazendo o que pode. O fundamental na rua, mano. É se respeitar. Porque quem cobra é o hip hop. Se você não tiver, ele vai te cobrar. Se ele tiver, ele vai me cobrar. Então pode cobrar que tem o pagamento. Você quer falar até do fundamental. Mas você é um MC que é sem fundamento. Por esse motivo eu me alimento. Sabe por que? Que eu tô na galera. Não impere isso. Não interfere. Não termina a escola. Porque eu sou fora de série. Você é fora de série ou a série? Você repetiu. Não leva mal, meu parceiro. Eu acho que o tempo passou e cê não viu. Nós é um monte de brasileiro. Que é subjugado e subvertido. Nós é tudo isso aí. Nós só tem um estudo. Se não tiver isso, tá perdido. Nós é guerreiro de verdade. É brasileiro de verdade. Nós somos a sonomelanina. Nós tá fazendo nas esquinas. Nós tá fazendo aqui no palco. No asfalto predomina. No asfalto tá em cima. No asfalto eu faço clima. Nós é brasileiro e é maloqueiro. Nós não repete classe nem repete rima. Nunca que repetir uma rima na minha vida. Por isso parceiro que se pá repite várias séries seguidas. Porque tava perdendo umas noites. Na batalha de sangue botando a minha cara. Eu repito mano. Com certeza sério. Mas nunca as palavras. Eu vou matar aqui. Sabe que eu tô procedendo. Eu faço esse verso. Hoje você tá se fudendo. Até porque. Meu parceiro eu já vou improvisando. Vídeo mais famoso da norte. Esse otário apanhando. Aí tá foda. Parceiro sabe que eu sou estorbo. Você não vai bater nem se eu morrer. Renascer de novo. Por isso mesmo. Hoje aqui faço papel. Esse maluco foi do posto do Johnny. Do Nadele foi para o posto do Neo. Olha só. O que eu tô fazendo aqui agora. Você sabe que você toma tapa. Ele saiu do posto do Neo. Do Nadele parou no posto do Java. Já você tá entendendo como é que eu faço. Hoje eu mando o Akerverso fino. Do posto do Java. Do posto pro Neo. E do posto do Neo. Foi pro posto do Lino. Caramba. Vai deixando o like. Se inscrever no canal rapaziada. Só bora. Ó bora. Cê morou. Chego pesado pra ser teu carma. Veio rimando. Falou que ia ser meu trauma. Ele me ganhou. Mas foi só uma sexta-feira. Me ganhou uma vez. Vou te ganhar sua vida inteira. Caramba. Tô no teu bolso. Tão calma. Eu quero ver você. Eu vi de novo. Do ponto. Fui pro outro. Ponto. Do ponto instrumental. E de bolso em bolso. Parei na universal. Caramba. Cê conhece? Eu faço o fim. Pra bater. Nesse cara que pensa que é MC. Não é o irmão. Por isso eu faço a rivalida. Pra parar no meu bolso. Você tem que crescer muito na vida. Eu bato fácil. No mano que é capaço. Você mandou uma punch. Eu mandei três. Se achei fácil. Ele falou que eu não tinha punch. Lá me acostuma. Mandou uma. Eu mandei quatro. Se ainda quer mais uma. Antes de qualquer coisa. Parceiro eu te amo. Entendo que você. Já me viu chorando. Sabe o que eu tô passando. E sabe do que eu passei. Então vai ser uma honra. Montar pra você. Que eu me superei. Ah. Muito bom é que cê se superou. É isso mesmo. Desde um momento. O clã que respeitou. Você. Eu sei. Te ajudei que tava mal. E o máximo respeito. É hoje te dar um pau. Demorou. Vamos ver se cê vai fazer alguma coisa. Ou se vai ficar me olhando. Parado igual trouxa. Você me viu chorando. Aí vai acontecer. Hoje os papéis se trocaram. E eu faço chorar você. Então você vai me fazer chorar. E sendo meu parceiro. Depois cê vai me ajudar. Um dia quem chora. Cê nem vai fazer chorar. Vai chegar a minha vez. Porque o mundo vai te dar. Tá girando. Tá girando. Faz tempo. Você tá se atrasando. O mundo tá girando. Não. Seu mundo tá parando. Enquanto o som só caminha. Meu mundo tá capotando. Nem tudo que tá se apotando. Nem tava. Agora capotou que eu tô rimando. Realmente. Às vezes eu tô me atrasando. Melhor atrasar meu lado. Do que o de outro humano. Eu prefiro de outro humano. Que eu choro meu choro. E eu sei o que eu tô passando. Se quer atrasar o meu. Eu vou ser verdadeiro. Pra minha mãe não chorar. Faço a dele chorar primeiro. Mas sua mãe te respeita e admira seu corre. Ela viu que você não tava só de corre. Lembra uma coisa. Ela tá vendo o seu corre. A mãe do que mata chora mais do que a do que morre. Que mais que você me conhece bem antes. Deu rima lá no tal Detroit. Então você fala no isso só para ganhar. Mano vai se foder. Ou se fode. Vem pro Jack Clod. Vou fazendo isso. Se é nessa caixa. Eu vou continuar gritando. Pra minha barriga não vem gritar mais. A barriga nunca vai gritar. Se a gente tá na batalha. Nós vai alimentar. É que você sabe que eu tô com corações. O flow e o beat são minhas alimentações. Foi o Detroit que botou o meu maninho no outdoor. Quando não tinha Detroit. Falam que ele é o pior. Mas eu gosto dessa vibe. Sangue e cheiro de suor. Só que o cheiro do seu medo. Passa que me cheira melhor. Me cheira melhor. É por isso que você é só o pó. Tô tão pó. Yeah. Uh. Clique, clique. Uma bala só. Fui gang, gang. Cê sabe que esses caras acabam só. O meu piano tem uma tecla só. Porque de vocês mano eu só sinto dó, dó, dó. Dó, dó, dó. Um que desmerece. Um que foge. O outro que não rima. É que esses caras sabem. Que pra mim não tem autoestima. Eles rimaram dois minutos no primeiro round. Então por que agora eu tô cortando a nossa rima? Por que agora eu te mostro bando que você não terminou. Eu sou o próprio vento e eu por indica assassina. Pra você compreender. Eu chego batendo e mostro como o mais trabalho. Porra, essa nossa diferença. Vocês tem fama rima pra caralho. Por isso sem gritar arpa. Sua baguinha não rimar. Pode pá. Eu sou a sua própria fome. Você rouca pra mim antes de eu te matar. Porra. Não vai matar o otário. O cheiro do seu medo eu sinto o JP. Cê falou que não é o trio do flow. Mas você arrancou o grito. Foi com o quê? Falou meu nome é JP. Só isso que cê disse essa noite. Seu nome é JP, bom saber. Já escrevi lá no meu Death Note. Já escrevi lá no meu Death Note. O seu azar olhando com a sua cara. Independente de novo é Detroit. Cê é trap, santa auto, baza, risbaz. Independente do que você fala. Meu parceiro eu vou te dizer. Realmente eu conheço você. Antes do Detroit cansei de bater. Por isso que eu vejo tua cara. E explico o que que aconteceu. Segundo o round não tocou o Detroit. Ele olhou pro DJ e falou. Cê me fodeu. Porque não é o beat que queria. Por isso que eu tô sem limite. Seja seu crânio ou barulho de uma sirene. Mas amassa em qualquer beat. Nós amassa em qualquer beat. Nós amassa em qualquer BPM. Porque esses otários são uma beat. Vocês sabem que cê treme. Pode parar o beat que acabou o tempo. E esses caras ramela. Eu sou da época do Santa Cruz. Eu te bato com beat. Eu até a capela, otário. Ele falou que ele vai estourar essa caixa de som. Eu tiro suas peças numa operação sangrenta. E minhas rimas vêm da caixa de ferramenta. É, ela vem da caixa de ferramenta. Minha venda aqui do som porque ela que me alimenta. Ele fala de caixa. Uma sequela pode falar de caixa. Mas não pensa fora dela. É, mas a sua rima ela é horrível. A caixa é baixa. Tá combina com o seu nível. A ecusão. Você deu vacilação. Minha caixa é preta porque eu tô em modo avião. Fora da caixa. Somos pensadores. E é por isso que eu não tô nos bastidores. Mas sabe que eu trouxe a rima de verdade. Tipo caixa de ferramenta. Eu arranquei os motores. Ah, você arrancou os motores. Você falou dos bastidores. Fora da caixa. Você traz suadores. Só que eu não trago a caixa. Eu trago o baú do David Jones. Não, não. Isso você não traz não exata. É David Jones porque sua rima é pirata. Falou que tá na altura. No improvisado. Senta no avião. E eu tô com o teleguiado. Mas não derruba o blindado. A ecusão. Pra mim você é um frustrado. A caixa é de ferramenta realmente. Porque eu sou a chave de fenda. Que abriu a merda da sua mente. E eu tô na rua. E eu sou uma chave Philips. Que vem fechar a sua. Você pode ser o David Jones. Eu trouxe um balde. Não. Trouxe um jardim das flores. E eu sou a pessoa. Que nessa noite pagaram o ingresso à toa. Eu mato os favoritos. Sabe que é que é sem drama. Avisa as tartarugas. Isso não é festa do pijama. Realmente. Isso não é festa do pijama. E mano. Todo dia. Toda hora e semana. Nós é as tartaruga. E você tá morto. Porque hoje o show vai ser dentro do esgoto. Calma aí. Fica na sua. Dentro do esgoto. Tem professor na rua. É as tartarugas. Eu sou o pior carrasco. Mário Prozio mata tartaruga com seu próprio casco. Nada a ver. Essa rima fraca. Agora eu vou responder. Ele é o Mário. Vai pro calabouço. Eu não sou a tartaruga do seu jogo. Eu sou a que tira pescoço. Vem. 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 Yeah. Yeah. Vem geral na contagem família. Vem. Rima. Mais em 3. 2. 1. Até porque esses 3. Na minha frente tão moscando. É jogo de mar. E hoje. Você vai pelo cano. Até porque em jogo do Mário. Mostra o que eu sou sincero. Sua rima não fica grande. Nem se você engolir 3 cogumelo. 3 cogumelo. Mas eu mostro o meu nível. Eu engoli estrela. Ou seja. Eu sou imbatível. Ei. De lua. Eu sou MC. Hoje é festa do pijama. E eu te botei pra dormir. Não me bota pra dormir. Sabe que a rima é ligeira. Você engoliu uma estrela. E é uma constelação inteira. Entendeu? Aê. Esse é o pique. Esse é o pique. Cavaleiros do apocalipse. Contra os clubes das wicks. Sabe o que eu acho engraçado? Que isso é fiasco. Que ele falou que vai matar. Nós com o próprio casco. Você pode até tentar. Pega a aula. Que o Rafael. Que perde a cabeça. É a feira fora da jaula. Mais um mano improvisado. Saiu da jaula. Hoje. Cê vai ser domesticado. Bananas de pijama. Aqui não é hip hop. O lado A. E o lado B. Do hip hop. Aê. Essa foi de vacilão. Sem lado A e sem lado B. Aqui não tem divisão. Só que esse cara. Aqui. Seus versos são horríveis. Winks. Quando damos as mãos. Somos invencíveis. E não se estressa. Vocês não são invencíveis. Se splinter tá na conversa. Até porque cê sabe. Que aqui muda um esquema. Rafael. Sua prepotência é seu maior problema. Hã. Maior problema. Eu sou professor. Ele pode ter raiva. Eu vou ensinar o amor. Sabe por que que agora parceiro. Você peleja. Sou Winks. Só porque eu vou. Eles morrem de inveja. Hã. Ó. Só que infelizmente. Grafite ficou na sede. Já que você é grafite. Vou te jogar na parede. Hã. E te ensinar. Como que se faz um verso. Eu sou só uma estrela. Olha o tamanho do universo. Eu sei que você é o mestre. Que manda no bumpepe. Hoje eu te mostro. Que Guarulhos não é só trepe. Guarulhos. Hã. A improvisada. Eu sei que não é só trepe. Mas respeito o Kaiçara. Grafite na parede. Cê faz a sua parte. Pega todo o meu sangue. No muro eu faço a arte. Tá suave, fruta. E eu te mostro a rima boa. Eu provo que em bumpepe. Meu nome não é à toa. Até porque meu mano. Você se fudeu. Estrela solitária. Você tá morto e nem percebeu. Eu tô morto e nem percebi. Mas eu vou além. Se eu tô morto e cê me vê. Você tá morto também. Ou seja. Você tá fudido. Agora eu me apresento. O menino negro. O sexto sentido. O sexto sentido. Você arrumou treta. Senti seis beats e toque a sétima trombeta. Você não entendeu. Que agora cê vai pra lona. Não só tava maravilha. No bumpepe eu sou a nona. E eu sou. Muito mais que a besta. Hoje na batalha da noite. E nem é sexta. É sétima trombeta. Você é sujeito homem. A sétima trombeta. O primeiro microfone. E é mortário. Primeiro microfone. Péssimo usuário. Até porque cê sabe. Que o papo é lógico. Tá com o primeiro microfone. Cê morreu. Só manda o próximo. Quer dizer que eu sou um péssimo usuário. Feliz que eu sou artista. E não sou funcionário. É desse jeito. Por isso eu faça minha sessão. Lembra até do chamoel. Ninguém precisa de patrão. Ninguém precisa de patrão. E hoje em dia ninguém precisa de padrão. Mas tá suave. Que eu te matou na rima. Rap não é trabalho. Mas com rap nós abre firma. Faz barulho. Batalha da Norte. Batalha você tá fodido. Porque você. Você não pensa comigo. Mas é porque você sabe que nessa daqui é sem abrigo. Não adianta. Você não veja o improviso. Não rima nada. Vai pro cantinho do castigo. Tudo bem. Só que agora a rima é impane. Esse cara tá querendo até respeito. Eu vou ter que chamar Supernanny. Por isso que agora esse é o microfone. Vou bater na criança pra ver se ele vira homem. O que é bom é da Supernanny. Não vem comigo mano. Que você vai passar a lexame. Se é de Supernanny. O mago não é que é sangue. Pesquisa chamo eu apoiado do Black Panther. Pra começar eu tenho a fé. Não quero ser homem. Fui criado por uma mulher. Você não vai aprender. Então você sabe eu proceder. Falou que trocou de filho. Levis que que mãe que é você. Até falou mano que ele é adotado. Eu não entendi qual que foi do teu improvisado. Então deixa que eu te mato. Tô artilernado. Se sangue fosse tudo. Não tinha ninguém nos orfanatos. O adotado é o melhor rimador da família. Levis que vai brigar comigo. Por que agora? Só porque eu bati no Black Panther na escola. Bateu no Black Panther. Cê sabe então entenda. Olha pro Samuel. Ou bava tua merenda. Tu chegou agora. E ainda tá de brincadeira. É o meu irmãozinho que te bota na lixeira. Passado. Eu não preciso rimar rápido. Eles entendem tudo que eu falo. Cê não tem precisão. Irmão. Por isso que eu tenho minha dicção. Então. Você tá vendo o teu coração. Ele para como um beat na palma da minha mão. É um maço. Eu troco o beat na mão. Porque eu tenho na palma. Você vai ver que eu tenho proceder. E quando eu rimo eu vencer o teu karma. Eu faço o verso e é na palestra. Quando o gato volta pro rato. Não tem mais festa. Não tem mais festa. Mas eu vou provando que ele não elabora. E toquei. Até porque eu vou batendo. E você sabe bem. A festa eu faço agora. Lembra da SMS. Parceiro. Eu causo a revolta. Você não roubou o meu cheque. Eu vim pegar essa porra de volta. E hoje eu pego é fazendo rima. E você sabe que hoje eu te bato. Ainda abaixo sua autoestima. Ele falou que o coração tá na palma da minha mão. Eu sou demoníaco. Na verdade não tá na palma. Hoje você morre. É de ataque, cadido. E aí, tua rima decorada não me contagia. Tudo que eu faço vicia. O teu cheque não tá comigo. Ele foi pra Maria. Eu perdi de você. E eu perdi pra ela. Seu verso é pior. Agora a pergunta vai ser pra você. Pra retarante. Leva uma retada, doutor. Repetiu a rima. Mas você sabe bem que hoje eu vou além. O cheque tá com a Maria. Olha que engraçado. Nela eu bati também. Cês tão entendendo. Como é que hoje eu sou sagaz. A EMC de suporte. Ninguém te suporta mais. Caralho, eu não entendo. Eu não compreendo. Quando eu rimo com esse boçal. O jogo de vocês é só repetir rima. Parece que virou crime. Fazer rima original. Mas eu vou mandando bem. Pois é o que tolero. Três Maria no meu time. Três Maria no inverno. Ué, eu não tô entendendo. Hoje aqui eu causo seu fim. Ai não sei o que. Vocês roubam a rima. Mas quem que pegou a rima do Tavim? Ah, pelo amor de Deus. Aqui agora cê leva pavoro. É que cê tá tomando o coro. Cala o sabor que engole o choro. Vai deixando o like se inscrevendo. Apesar do sombora. Mata ele tio. Mata ele. Vem. Rimas em. Três. Dois. Um. Eu já engoli muito choro desde que eu saí de casa com 11 anos quando eu tava batalhando. Hoje em dia eu vejo a minha mãe na plateia. Ela chora porque ela tá se orgulhando. Não, irmão. Eu não preciso engolir o choro. Porque o teu verso é terrível. Porque eu já passei por tudo que tu tá passando. Tem que engolir muito choro. Você chega no meu nível. Eu já cheguei no teu nível também. Já engoli choro também. Já fiz a coisa. Mas você sabe muito bem, parceiro. Que eu vou chegando agora. Sua rima não arroisa. Cê pode falar o que cê quiser, meu parceiro. Por isso que hoje eu tô nação. Você tava chorando. Seu choro é de frustração. O meu choro é com a folha. E nós saímos campeão. Faz muito barulho. Deixa o meu lado se inscreveu. O que você falou? Olha lá. O que é o presidente que aqui, mano? Não adianta a pessoa ter suporte. Que a rima que nós traz sempre é pote. Por isso mesmo, cê prepara o pote. Ele tá bonito achando que é gringo. Tá na hora legal. Ele faz a eton flow. Mas aqui no clima de festa junina. Sua festa acabou. Ele falou que eu sou freguês do Nelson. Nem freguês de ninguém que é principiante. Mas ninguém também é seu freguês. Porque nas batalhas tem significante. Ninguém sabe nem quem cê é. Pra mim você é um cuzão. Eu não sou a sombra do nenhum. Mas você é a sombra do próprio irmão. Isso que é foda, parceiro. E eu sei que incomoda. Porque você nunca que tem uma resposta. Geral fala isso. Cê fala que agora. Mas no final de contas cê prova que é um bosta. Ele continua sendo isso daí. Ele termina o freestyle. Chamo eu. Cê pode ser até o Michael Jackson. Mas você não é um Jackson Park. Não é um Jackson Park. Só que pra mim você é um escroto. O MT é igual o Michael Jackson. Mas você que eu tô vivo a telefone morto. Por isso que eu tô te batendo. Eu tenho que terminar no Rio. Achei legal a tigarinha. Combinou com tuas rimas infantil. Rima infantil. Meu rimas na tautia até azul. Esses caras é fraco. É melhor pista. Cara até de azul. Tu vai perder. Tu sabe que tomou no rum. Eu sou o Michael Jackson. Vai tomar no rum. Vai tomar no rum. Mano sabe na sessão. Você falou que o cara é nem nada. Só porque o cara é meu irmão. Só que você que é uma piada. E eu te boto no caixão. Só tem um estadual. Respeita um bicampeão. Eu sou bicampeão. É verdade. Bicampeão estadual. Se tu quiser eu também te bato no nacional. Ah não. Pera primeiro. Tu cumpre o teu papel. Pra ir pro nacional. Tu sai do poço do meu. Não está no nosso pra nacional. Não estalhe é um artefato. Seu amoroso. Seu não sabe. Responde. Então deixa que eu ataco. Você falou da tiara. Estilo do gringo. Suígo que eu sou tua voz. Nós não quer ser os gringos. É os gringos que quer ser nós. Estando no Samuel. Esse MC que é arrombado. Falam dos bagunas batalhas. Sabotos dele. Negado. Parece aqueles mano que fala. Adoro rap. Pega uma viagem. Rapaziada do condom e sempre. Descanse e faz sacanagem. Cê tá ligado né mano. Agora falo pra tu. Mano foi viva sem zum zum zum. Eu te mando pra de volta lá. Pula no sul. Para o sul. Cê tá ligado. Mano na improvisação. Que nem na primeira batalha. Você não aguenta a curta vida. Eu chamo seu irmão. Pera. Cê tá ligado né meu mano. Que eu chego o ritmo com o domínio. Enquanto o sermão é do baile. O chamo é do condomínio. Pega uma viagem. Pera o tempo do beat. Pera o tempo do beat. Pera o tempo do beat. 3, 2, 1. Meu som virou ter de sua foda. Olha o Tavi mano eu sou o fodão. Claro mano que seu som virou treze. O seu foi comprar sua filha e os elezão. Mas calma que eu tô mano que eu não paro. Os cara que escuta trap no condomínio. Tão me comparando com os cara do teu bairro. Tudo bem. Tudo bem. Ralei. Sabe mano que eu faço um tri. Tudo bem. Cê não manda bem. Era melhor eu rima pro Luvin. Só que meu mano agora. Sabe que eu faço um verso o dia inteiro. O Luvin tem flow. Médica rima. O Tavi só tem dinheiro. Mas. Não bato nem mano. Não é financeira. É batalha de rima. Você falou que você é bom no trap. Você faz trap só pra pegar mina. Calma mano que agora eu rimo. Porque a sua rima ela renega. O Tavi rima só pra pegar mina. Então responde. Por que ainda não pega? 3, 0, 3, 0. Eis o lutante ficou no chão tem operação. A lua do homem do MEC porque eu deixo ele na minha mão. Sabe que eu mato e não morro. Sabe que eu fico e não corro. É que cê grita demais pra todo rimo cê grita pro socorro. No MEC eu bato. M tem um artefato. É que você é muito fraco. Bato desde meia quadro. E só cê corre me adaptou. Por isso se prepara. É que você tá de capacete. Mas precisa de um colete. A prova de bala ou a prova. De rima. Eu vou te matar. Não sou pincé. Brincar. E eu vou te pisar. Né? Por isso eu tenho esperança. O caminhão que tá pegando pra uma moto de criança. O que? Rima de 3, 2, 1 e mais. É verdade. Isso aqui é um caminhão. E cê não destaca. A solução passou. Te atropelou. Anota a placa. Até porque cê sabe cê tá pelego. Criança maldita. Hoje você vai ser do bolo do seu pesadelo. Pra ver tranquilo. Tá suave. Essa que é a adicção. Mas eu vou ter que ser mais rápido. Então vai matar por que quem tá chegando. Agora é a solução. Pega o sol. Só que na verdade aqui você não consome. Fica tranquilo. Eu não vou soltar fumaça na sua cara. Porque eu sou um sonho. Parou. Tá vendo? O dano tava a entrar no meu macaco. Cê sabe que agora nem tudo compete. Pensa o que eu estava. Agora você tá vendo o que que é travar. Limpei o cano do oito. Pra palpar. Ele virou macaco. Foram exatamente 35 minutos rapaziada. 35 minutos aqui reagindo a várias batalhas. Insana aqui com vocês. Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Deixa o like. Deixa nos comentários. O top 5 é o top 10. O Messi todo dia vai ter vídeo novo aqui. Reagindo a várias batalhas junto com vocês. Tamo junto. É nóis. Falou.